Hoje vamos comentar uma questão de Direito Constitucional do tema Organização Político-Administrativa do Estado. Vamos ao enunciado da questão. Quanto à organização do Estado, definida na Constituição Federal, considere as assertivas abaixo. 1. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. A criação de territórios federais, sua transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, dependerão da aprovação da população diretamente interessada e dos municípios envolvidos, através de plebiscito e do Senado Federal, por resolução aprovada pela maioria absoluta dos seus membros. 3. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Estados, parcião por emenda constitucional, dentro do período determinado por resolução do Congresso Nacional e dependerão de aprovação da população, através de referendo. 4. Dentre os bens da União, estão os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 5. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão regulamentadas em lei. Estão corretas somente Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A assertiva 1 está correta, conforme o artigo 19, inciso 1ª, da Constituição, respeitando ao princípio de que o Estado é laico, sem relação com nenhuma igreja ou religião específica. A assertiva 2 está errada. É o Congresso Nacional quem promove o plebiscito, e não somente o Estado. A assertiva 3 está errada, pois tal procedimento deve ser precedido de plebiscito. As assertivas 4 e 5 estão corretas e de acordo com o artigo 20 da Constituição. Assim, a alternativa C é a correta, pois é verdade o que se afirma nas assertivas 1, 4 e 5. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!